Fala galera, Leandro aqui do casal Cristina e Leandro, aqui do desse canal Las Motocas e falar para vocês aí um pouquinho de uma viagem que a gente está fazendo, saindo aí de Minas Gerais, no sentido da Oiapoque, vou falar para vocês aí nesse primeiro vídeo dos nossos primeiros quilômetros de viagem, a gente saiu da cidade de Araújo, Minas Gerais, é uma pequena cidade que fica a 150 quilômetros de BH, acho que deve ser para o norte de BH, e a gente saiu de Araújo, no sentido Guarapari, que era para dar bem no encontro de mod Guarapari, mas chegou no domingo e já estava acabando o evento, mas ainda deu certo, a gente encontrou com nossos amigos lá que a gente queria, ficamos lá um dia, Guarapari, a gente seguiu para Itaúnas, também no Espírito Santo, então essa foi a primeira fase da nossa viagem, acho que deu uns 900 e poucos quilômetros, vou estar colocando aí a foto para vocês e um pouquinho dessa primeira fase aí, valeu! Ainda no Espírito Santo também, a gente passou lá no Buda, né, o Mar do Buda, o mosteiro do Zen Budista, da cidade de Ibirassu, se não me falha a memória, acho que é na Mar da 101, acho que é, depois do mosteiro também tem uma igrejinha pequenininha que fica em cima da pedra, é, igrejinha da pedra, se não me engano a igreja de São Francisco, é, você pode passar na sede da fazenda e pedir para, para entrar, eles deixam a gente entrar, você vai no, contornando a serra na estradinha de chão e chega lá em cima, na igrejinha, é, legal, passei legal, é muito bonito lá. No caminho de, entre Guadapari e Itaúna, nós demos um uma parada na cidade de Pancas, lá onde existe um monumento natural muito interessante, muito bonito que são os pontões capixabas, são estruturas rochosas de tamanho imenso e de beleza inigualável, resumindo, muito bonito. Esse canal nosso aí é bem rústico e vai ser com as edições bem toscas mesmo, bem do nosso jeito e assim como o jeito da viagem também que vai ser bem raiz e mais mesmo assim espero que a galera goste aí, lembrando que a vila de Itaúnas é uma vila bem ao norte do Espírito Santo e também é conhecido como lugar do forró, mas gosto mesmo do forró, parece que é forró pé de serra e tem umas praias lá muito bonitas, com a divisa com Bahia e Itaúnas. E aí 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 Abertura